Boa noite. A polícia fez hoje a maior apreensão de cocaína do ano em São Paulo, quase meia tonelada. A droga vinha do Paraguai em carretas com placas do Mato Grosso do Sul e estava escondida na carga de soja. Compartimentos secretos escondiam a cocaína nessas duas carretas carregadas com soja. Em um pequeno caminhão, um fundo falso para transportar a droga dentro do estado de São Paulo. Os veículos foram apreendidos num galpão em Itapetininga, no interior. Dois suspeitos foram presos, Robson de Moura Lima e Lucas Barbosa. Era um motorista e proprietário dos veículos e do imóvel onde estava a cocaína. Foi a maior apreensão da droga no ano, 400 quilos de pasta base. Os caminhões saíam com a droga do Paraguai. Aproveitando a super safra de soja no Mato Grosso do Sul, os motoristas carregavam os veículos com o grão em Campo Grande. Assim, passavam desapercebidos até chegar em São Paulo, onde diziam seguir para o Porto de Santos. Mas o destino final era outro. No interior do estado, a pasta base passava por refino e se multiplicava. Oito pessoas da quadrilha já foram presas. Seis no mês passado e duas hoje. Temos mais sete identificados que vamos pedir a prisão preventiva. E no estado do Paraná, dois dos nossos alvos foram presos lá num roubo de banco. Segundo a polícia, a quadrilha agia há dez anos, mas passou a ser investigada nos últimos cinco meses. Os homens presos hoje não tinham passagens por tráfico.